Bom dia novamente, Nádia, e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Hoje os conselheiros, eles são escolhidos, na verdade, em sabatina na Assembleia Legislativa, a maioria deles, sim, com a indicação do governador, só dois, são normalmente profissionais de carreira escolhidos dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado. Isso deve mudar bastante caso essa campanha tenha sucesso e de fato seja aprovada. E quem pode trazer mais informações está aqui ao meu lado, é o Auditor Fiscal de Controle Externo do TCE, Tribunal de Contas aqui do Estado do Piauí, Paulo Castelo Branco. Que mudanças efetivas isso pode trazer para o próprio tribunal e também para a sociedade caso isso de fato venha a ocorrer? Bom dia. Bom dia. Bom, na verdade, como você bem disse, o movimento, ele nasceu da sociedade, congrega movimentos sociais, sindicatos, associações, sejam elas públicas ou privadas, inclusive conselhos. Na verdade, o que há de mais positivo é tornar esse critério de escolha do conselheiro do Tribunal de Contas um processo mais transparente e crivado, obedecendo realmente aqueles critérios técnicos que são enunciados na nossa Constituição. É um cargo de extrema importância e relevância, é preciso que os julgamentos sejam feitos com total isenção e imparcialidade. Então, para isso, o profissional que vai ocupar essa cadeira tem que ser realmente muito bem escolhido, tem que ser muito bem preparado. Então, o anseio da sociedade é que essa escolha realmente seja feita de maneira bastante criteriosa, obedecendo a Constituição, para que nós possamos ter como resultado para a sociedade um controle mais efetivo dos gastos públicos, já que quem julga as contas daqueles que gastam os recursos públicos são os conselheiros. Bom, essa é uma campanha que tem o apoio de aproximadamente 30 entidades, são sindicatos, entidades de classe, a própria OAB também. Agora, em relação ao Tribunal de Contas, qual é a posição do TCE em relação a essa campanha? Muito importante a sua pergunta, porque essa discussão já nasceu, inclusive, já está sendo feita no seio da própria Atricom. A Atricom é uma associação nacional que congrega todos os membros dos Tribunais de Contas, inclusive do Tribunal de Contas da União. Então, eles já percebem essa necessidade de mudança, já têm essa consciência dessa mudança e essa discussão já começou a acontecer no seio da própria Atricom. E eu creio que a Atricom e os seus membros, eles abraçam também essa causa. É o nosso sentimento, é a nossa percepção a respeito. Quando seria a próxima eleição? Muito bem. Próximo mês, nós devemos ter a aposentadoria de um dos membros, de um decano do Tribunal de Contas do Estado. Esse processo, eu acredito que ele leve de 30 a 90 dias para a escolha, para que o próximo conselheiro seja escolhido. O que é que é importante é que siga os critérios técnicos, volto a enfatizar, que esse processo seja transparente. É importante dizer que qualquer cidadão brasileiro, desde que cumpra aqueles requisitos constitucionais, ele pode se candidatar e que essa escolha seja feita de forma transparente, realmente com a regressão pública, cada um tendo a oportunidade de demonstrar realmente que conhece a matéria, a matéria principal que é objeto dos julgamentos do Tribunal de Contas. Como o senhor falou, qualquer cidadão, ele pode se candidatar a essa vaga, a esse cargo no Tribunal de Contas. O que é levado em consideração na hora dessa escolha e que critérios? Falando de critérios constitucionais, ele deve ter uma reputação ilibada, ou seja, ele tem que ter uma reputação, ele tem que ser reconhecido pela comunidade como uma pessoa incorrupta, sem manchas. Também deve ter notórios saberes jurídicos, deve ter experiência administrativa, de administração pública, notórios conhecimentos contábeis, financeiros, tem que ter no mínimo 35 anos de idade, no máximo 65 anos de idade, a gente tem que comprovar essa experiência. Então, qualquer cidadão brasileiro que se encaixe nessas condições, ele pode se candidatar ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas.